. Ok. Algo. Vamos lá. Abre a chiquei, a gente tem que ir para você. Bidiu? Isso é uma coisa que eu estou fazendo. É isso que eu estou fazendo. Isso é o que você está fazendo. não é isso? não, não. não, não, não. mas, mas antes de ver. não, para mais antes de ver. não, não... não, não, a gente vai falar sobre isso! não, não, não. não, não, não. 10 segundos, 5 segundos 1, 2, 3, 1 Allah Kurtar beni Oba kalma Bitti mi abi? Altyazı M.K.